Bem Vindo Não quero mais teu carinho, eu mesma jurei não sofrer por amor Dos teus caprichos estou cansada, da tua vida não quero nada Os teus carinhos não fazem falta, eu quero amor e não só palavras Cheguei ao fim da minha paciência, ter você perto me dá alergia Chegou a hora de um novo começo, eu vou lutar pelo que eu mais quero Chega de falsas promessas, um dia diz sim, outro dia diz não Chega de tanta mentira, foi a gota d'água, agora acabou Dos teus caprichos estou cansada, da tua vida não quero nada Os teus carinhos não fazem falta, eu quero amor e não só palavras